Meu caro assinante da Plataforma Terra Negra, com você, João Marcelo, Geografia. Vamos que vamos. Agora vamos começar a parte de urbana, sempre muito cobrada no Enem, é isso? Não tem como discutir a cidade, os seus problemas, os processos de urbanização. Vamos ficar atentos que a questão da urbanização também tem reflexos nas propostas de redação. Vários problemas urbanos são discutidos dentro das propostas de redação. E nós estamos aqui para injetar conteúdo na sua veia. Isso, Vitoca, daqui no fundo. Estão aí, estúdio Terra Negra, bombando. Espero que você esteja aproveitando as aulas. Vamos mandar ficha nas listas também. Já tem a lista de globalização aí. Ó, mandar ferro, tá? Amplas e confortáveis instalações. Nossa, aqui, meu amigo, o ar-condicionado aqui, regulado. Ó, você não acredita. Isso aqui é fantástico, né? E meu amigo Vitor, já tomamos um café aqui, comemos um queijo maravilhoso. Porque mineiro, se não tem queijo, não é mineiro. Justamente. Legal? Fechou. Vamos nessa, né, Vitinho? Vamos lá. Então, olha só. Primeira coisa, a gente entender o conceito de urbanização. Isso é um conceito, né? Veja bem. A gente não pode confundir urbanização com formação de núcleos urbanos. Muita gente confunde isso, né? Se você for pensar, São Paulo foi fundado há mais de 400 anos, né? Então, a gente não pode pensar que o processo de urbanização do Brasil, ou o processo de urbanização de São Paulo, começou há mais de 400 anos, né? Esse processo é muito mais recente. E aí, como é que fica? Qual que é o conceito quando usamos a palavra urbanização? O conceito tá aqui, crescimento da população urbana superando o crescimento da população rural. Esse é o conceito. Não vamos fugir dele. Tem certas coisas que não tem como evitar, meu caro, minha cara aluna. Não tem como evitar. Porque se você foge do conceito, você foge de definições claras, você pode se confundir. Normalmente, uma questão de múltipla escolha, ela vai trabalhar essa confusão de conceitos. Percebeu? Então, quando você tem um processo demográfico, já estudaram com o nosso querido Juninho, nosso grande boy, o bad boy. Tem cara de bad boy magia, né? Cara, pô, um dia eu vou ter aquela caixa. Bad fall. Olha só, bad fall. O crescimento da população urbana superior ao crescimento da população rural. É um processo de transferência de pessoas do campo para a cidade, né? Que nós vamos ainda detalhar esse processo do êxodo rural. É a questão também muito ligada a um crescimento vegetativo que aumenta no contexto da urbanização, devido a maior acesso a saneamento básico, imunização infantil e tudo que o Juninho já falou para vocês. Então, aí a gente já tem a diminuição, né? Da mortalidade infantil. Então, isso é fundamental. Fundamental entender que essa dinâmica de crescimento da população em relação... da população urbana em relação à população rural. Inevitavelmente, a consequência disso é o quê? É que essa população se concentra cada vez mais em áreas urbanas e você tem um processo de esvaziamento demográfico do campo, né? O que a gente chama de esvaziamento demográfico rural. E isso muda tudo. Muda as relações sociais, muda as relações de trabalho, muda o perfil da economia, tá? Muda as interações espaciais estabelecidas. As cidades, elas se transformam nos principais espaços de produção, de consumo, de difusão de informações e etc. Então, a urbanização, ela tá acoplada ao desenvolvimento do capitalismo. Tem como você estudar a evolução capitalista, que nós estudamos em globalização, sem fazer referências à urbanização, fechado? Então, primeira coisa, conceito de urbanização, bem claro. Crescimento da população urbana superior ao crescimento da população rural. Então, vem cá, vamos pra próxima etapa. A próxima etapa é entender o que é população urbana. Porque você pode me perguntar, a população urbana é só a população de grandes cidades? Ou a população de cidades acima de um milhão de habitantes? Ou a população acima de uma cidade de 500 mil habitantes? O que que se define aqui no IBGE, aqui no Brasil, porque cada país também tem uma definição? O que que se define como população urbana? Pois é, população urbana é definida como aquela que reside no perímetro urbano de um município. Então, a gente tem que ter clareza do que que é perímetro urbano, do que que é município, né? Inevitavelmente, quando a gente fala disso, observe esse desenho aqui. Toda vez nós temos aí uma situação em que o município é definido por um determinado território, por um determinada área. Então, o que está em vermelho aqui seria a área do município. Quando você está viajando, normalmente você encontra placas. A limite intermunicipal, limite entre município tal e tal, né? Nós temos mais de 5 mil municípios no Brasil, municípios de diversos tamanhos, que tem gente que acha que município é igual loteamento, né? Todos do mesmo tamanho. Por exemplo, nós temos municípios aqui no Brasil, tamanho de Portugal. Altamira. É o caso, exatamente, Vitinho, o caso de Altamira, no Pará. Mas municípios muito pequenos, como é o caso aqui de Belo Horizonte. Então, você tem uma situação em que o município tem uma área, e dentro dessa área do município você tem o quê? O perímetro urbano. O que é o perímetro urbano? O perímetro urbano é aquilo que dispõe de infraestrutura urbana. Vamos lá, Carioca. Infraestrutura urbana. Infraestrutura vai fazer referência a quê? A presença de sistema viário, de rede elétrica, iluminação pública, né? Você tem um conjunto infraestrutural que define uma área urbana. A presença de equipamentos urbanos importantes, como hospitais, escolas, postos de saúde, e a presença também da sede do município. Isso é, de certa forma, muito importante. A presença da sede no município, dos órgãos públicos, em especial da prefeitura, define a posição desse perímetro urbano. Então, independente do seu tamanho, se tem 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 100 mil, 1 milhão, se você mora nesse perímetro urbano, você é classificado como morador de áreas urbanas. Então, você veja que, no nosso país, essa distinção entre rural e urbano é muito tênue, né? Porque, imagine, um sujeito que mora numa cidade de 15 mil habitantes, provavelmente ele não vai trabalhar na indústria. Provavelmente, uma pequena parcela dessa população trabalha no comércio, na prestação de serviços. Grande parcela dela vai trabalhar na agricultura, na agropecuária. Então, veja que, essa situação de diferenciar, de colocar limites muito rígidos no Brasil entre o que é urbano e rural, não é legal, tá? As coisas estão muito relacionadas, tá? Lembrar que quem tá fora desse perímetro urbano, tá na área rural, né? Então, esse aí é o habitante de áreas rurais. Inclusive, aquele que reside em distritos, né? Tem ali um certo perímetro urbano, certa infraestrutura urbana, porém, ali não existe, não tá localizada a sede do município, portanto, ele está presente em áreas rurais, ok? Então, segundo passo, entender o que é população urbana, entendemos o que é urbanização, dois conceitos fundamentais, e agora vamos falar da questão da diferenciação entre esse processo de urbanização em países centrais e países periféricos. Em países centrais, o processo de urbanização está concluído, ou seja, é um processo antigo, que começa na Revolução Industrial, em alguns países do século XVIII ainda, mas ele se afirma no século XIX, e no século XXI não tem sentido mais a gente falar em êxodo rural na Inglaterra, né? Em êxodo rural na França, em êxodo rural nos Estados Unidos. Então, em países desenvolvidos, esse processo foi concluído. O que quer dizer que o nível de urbanização desse país já é muito elevado, normalmente acima de 90%, tá? Então, essa situação dos países centrais. Nos países periféricos, o que eu enxergo? Um processo acelerado, um processo intenso, que se afirma principalmente depois da Segunda Guerra. A gente vai perceber que na América Latina, por exemplo, esse processo é um pouco mais antigo que na África, que na Ásia, que estão vivendo uma explosão demográfica urbana nesse momento, né? Um êxodo rural muito intenso, cidades indianas, chinesas, cidades africanas, estão crescendo numa velocidade muito grande. Portanto, as taxas de crescimento são maiores. Taxas de crescimento da população urbana são maiores em países periféricos nesse momento. Porque é uma urbanização atrasada, é uma urbanização mais recente quando comparamos a urbanização de países centrais. Ok? Recapitulando três pontos fundamentais desse primeiro vídeo de Urbana. Conceito de urbanização, não pode faltar. definição de população urbana, diferenciação do processo de urbanização em países centrais e periféricos. É isso aí. Até o próximo vídeo.